Na aula de hoje, a gente vai para uma aula prática. Você vai entender do modo profissional do teu celular. Como a gente fotografa? Nós profissionais fotografamos com a câmera fotográfica. Você vai fotografar no teu celular. Existem duas funcionalidades na câmera. São muito legais. Que se você souber usar, você vai usar também no celular. Agora, uma coisa muito importante. Apenas 15% dos celulares não tem esse modo profissional. Mas não se preocupa que você tenha uma saída. Eu vou te ensinar a fotografar do jeito certo, como profissional. Usando só a câmera nativa do teu celular. A câmera fotográfica tem sim o mesmo equipamento. É o mesmo mecanismo que tem aqui na câmera do celular. Atrás de cada lentezinha dessa aqui. Eu vou mostrar aqui na câmera para você entender como é que funciona. Eu vou te mostrar bem rapidão aqui sobre a velocidade do obturador. Ou seconds. Ou segundos. O que é, Navarro? Esses seconds. Esses segundos. Existe um negócio chamado cortina do obturador. A cortina do obturador vai abrir e vai fechar. Você vai conseguir ver que primeiro levanta um espelho na câmera. Depois a cortina lá atrás. Ela abre e fecha. Se liga no vídeo. Existe dois tipos de velocidades e você vai entender para que serve. A primeira coisa é a seguinte. Existe a velocidade lenta e a velocidade rápida. Essa foto do SAB, o que você está vendo? Ele fez com o celular dele com a velocidade lenta do obturador. Então o que acontece? Na velocidade lenta, essa cortina ali que se abre, quando ela abre, vem luz no sensor. Tudo que está se mexendo, continua se mexendo. Aí fechou ali a cortina do obturador e criou-se uma imagem. Como que essa foto do SAB foi feita? Ou ele usou um tripé, ou talvez foi na mão mesmo, provavelmente na mão. Aí ele clicou. Ele fez o clique. A cortina do obturador abriu. As pessoas caminharam. E aí a foto foi feita. Presta atenção nesse barulho aqui que você vai entender. Eu vou colocar aqui, essa velocidade da cortina que abre, o quanto entra luz no sensor. Vou colocar dois segundos. E você vai perceber que ela abre e depois fecha. Presta atenção. Ok? Mais uma vez. Então nesse tempo, entre um clique e outro, tudo que se mexer, tudo que se mexer aqui atrás, vai ficar em movimento. E o que ficou parado lá atrás, vai continuar parado. É assim que ele fez essa foto. Cara, o SAB já está fazendo grana com o celular. Não é o trabalho principal dele. Ele está tirando renda extra, mas ele está fazendo fotos com o celular. Aliás, olha essa foto que ele fez também aí, cara. Com o celular dele, ele está fazendo ensaios com o celular. Aplicando as regras que a gente ensina no curso. Detalhes de edição. Tudo isso ele está fazendo com o celular dele. Do outro lado, da velocidade lenta. Tem a velocidade rápida. A velocidade rápida, a cortina do obturador, ela abre bem rápido, fecha bem rápido. Daí, cria a imagem. E o que acontece? Ao invés de criar esse movimento, como a janela abre devagar antes e fica criando movimento ali atrás, a janela abre bem rápido e fecha. Aí ela cria fotos assim, que eu fiz com o Redmi Note 8. É tão rápido a abertura dessa cortina que tem aqui no celular, que a gente quase não escuta o segundo clique aqui na câmera. Olha só. Um clique só. É muito rápido. Diferente da velocidade lenta. Olha só. Ok? É isso, cara. Essa foto que eu fiz aqui é a mesma ideia da foto que o Sávio fez. Eu fiz com uma velocidade lenta do obturador. Eu fiz com a câmera fotográfica. Ele fez dele com o celular. Olha só. Essas fotos dos raios que eu fiz. Cara, essas fotos do raio, você acha que eu fiz com a velocidade rápida do obturador ou uma velocidade mais lenta do obturador? Comenta aí no chat. Eu quero ver vocês comentando. Essa foto eu fiz com uma velocidade lenta do obturador. Essa foto foi feita com a velocidade lenta. Dois segundos. Ou oito segundos. Ou quatro segundos. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando sai um raio, quando dá um raio na cidade e tal, esse raio tem um tempo. Se o raio for muito longo, ele pode durar, sei lá, três segundos, quatro segundos e criar várias pernas. Então, eu deixei o meu celular no tripé e usei uma velocidade lenta. Eu acho que eu usei em torno de quatro segundos ou oito segundos. Por quê? Quando eu toquei no celular, ele ficou paradinho. Vocês vão entender. Calma que vocês vão entender sobre isso aqui, tá? Quando eu toquei na minha foto, aqui, ele fez o primeiro clique. Tuf, abriu. Aí, eu esperei pra ver se vinha raio ali. Porque às vezes dá raio, às vezes não dá. Aí, o raio caiu. O obturador, ele fechou, depois de ali oito segundos, e foi feita a foto. Você entendeu? Eu consegui pegar o raio. E olha só que você vai entender, chegar um pouquinho mais próximo disso que eu tô falando pra você, tá? Gente, já bati. Caraca, eu não fiz a foto. Eu fiz. Não fiz. Fiz ou não fiz. Puta que pariu, mano. Que coisa, cara. Vocês viram isso? Vocês viram, velho. Vocês viram? Vocês viram? Gente, gente, gente. E aí, você acha que eu fiz a foto ou eu não fiz a foto? Pessoal, já deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do vídeo. E se mais pessoas veem o vídeo, cara, eu vou ficar muito mais parceiro e vou trazer mais conteúdo desse tipo pra você que quer aprender a fotografar com o celular. Quando você tiver a sorte de estar rolando a Semana da Fotografia do Celular ou outro evento gratuito que dura normalmente cinco dias, uma semana só, o link vai estar aqui embaixo pra você se cadastrar e assistir essas aulas gratuitas. Continua com o vídeo aí. Nesse exato momento eu não tinha feito a foto porque demorou um pouquinho na hora do celular que eu tava fotografando, demorou um pouquinho pra eu clicar. Mas você viu o tempo do raio? Dá, sei lá, não dá um segundo, talvez, né? Então, nesse momento, se eu usasse um segundo de cortina aberta, eu ia conseguir. Galera, então aqui é o seguinte, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona o ISO e a velocidade do teu celular. Eu tô aqui com o Redmi Note 8. O Redmi Note 8 é um celular de R$1.300, cara. A gente consegue fazer coisas incríveis com ele, desde que, lógico, você sabe que você domina a tua câmera, domina as técnicas de fotografia. Então, ele aqui vai te trazer coisas muito boas, resultados muito bons. E aqui, você vai aplicar no teu celular, que eu vou te ensinar, e você vai conseguir também resultados com mais qualidade. Fotográfica. O que eu tô te ensinando aqui é a qualidade fotográfica, não é a qualidade técnica. A qualidade técnica é você. A tua composição de imagem, as técnicas de fotografia, como você viu na aula 3, na aula 2, desculpa, né? Então, tudo isso vai unir a técnica fotográfica, a qualidade fotográfica, que é o que eu vou te mostrar aqui agora. Que é a qualidade que o celular te oferece. Eu tô aqui na cozinha com uma luz controlada. Eu posso apagar todas as luzes que eu tenho. Olha só. Apagar. Ou posso acender todas as luzes que eu tenho aqui. Tá? Então, tá controlado. A gente vai simular, tipo assim, ó. Fui pra rua, onde tem bastante sol, e anoiteceu, não tem sol, já complica fazer a foto. É isso. Vai ser simples de você entender isso aqui. Eu tô no modo automático da câmera. O modo automático da câmera, ela tem ISO e velocidade. No modo automático da câmera. Tá? Eu vou te explicar o modo profissional. Você vai fotografar no modo profissional. Mas eu quero te explicar que também você consegue fazer no modo automático. A primeira coisa que você vai entender aqui é o seguinte, ó. Quando eu vou apagar essa luz aqui, e você vai ver que a foto vai, a imagem vai automaticamente escurecer, e depois ela regula a exposição correta. O celular entende como a exposição correta. Então, em fração de segundo, em frações de segundo, o celular, ele deixa a imagem um pouco mais preta, escura, e ele estabiliza a exposição. Quer ver? Ó, ele corrige a exposição. Você viu que é super rápido. Ele escureceu, e depois ele já, bem rápido, faz esse barulhinho. E ele já corrige a exposição. Ó, ficou preto, e estabilizou. Mais uma vez, você viu? Vai ficar preta a imagem, assim que eu apagar a luz, e corrigiu. Isso aqui é automaticamente o ISO e a velocidade trabalhando. ISO e velocidade. ISO e velocidade estão trabalhando automaticamente. Tá? Agora, vou fazer ao contrário. Quando eu acender a luz, vai ficar mais claro, tá? E vai corrigir a exposição. O celular automaticamente corrige a exposição. Olha que doido isso. Ficou claro e corrigiu. Mais uma vez, ó. Pera aí. Vou apagar. Ficou claro e corrigiu. Mais uma vez, ó. Claro e corrigiu. Então, é ISO e velocidade aqui trabalhando. Tá? Agora, a gente vai... Depois eu volto aqui, pra você dominar a câmera automática, tá? Entendendo, depois, de como que funciona. O que o celular faz aqui? Porque se você entender isso aqui, você não perde mais nenhuma foto. Tá? Isso aqui é uma base pra que você tenha fotos incríveis. Cara, chega de fazer foto bosta. Hashtag. Comenta aqui, ó. Nos comentários aqui no chat. Hashtag chega de foto bosta, galera. Essa aqui é a base pra você entender de uma boa foto. Pra você ser um fotógrafo reconhecido, uma fotógrafa reconhecida. E poder fazer grana com o teu celular. Agora, a gente vai pro modo profissional. Ok? Caraca, mano. O que que aconteceu aqui? Já ficou claro pra caramba? Meu Deus do céu, na barra, meu celular quebrou. Deu pano no meu celular. Ficou muito claro. Calma. Posso, galera? Dedos nesse like. Por favor, ajuda a gente aí, galera. Tanta gente assistindo aí. Tanto conteúdo, velho. O que que é isso? Calma. A gente vai mexer aqui em duas configurações apenas aqui. Pra você controlar a luz, tá? Nesse ISO. Que tá aqui o ISO. E também a velocidade do obturador. Que é aqui no S. Ok? A primeira coisa que eu quero que você entenda. Eu vou te mostrar o seguinte. É sobre o ISO. Vou falar sobre o ISO. O ISO, ele escurece e clareia a nossa imagem. Até aí, ok. O que mais que ele faz também? Ele entrega mais qualidade ou menos qualidade. Quando o ISO, ele está em 100, a nossa imagem, ela fica mais escura. Ela vai escurecendo. E quando tá no máximo, ela clareia. Quando tá no mínimo, tem mais qualidade. E quando tá no máximo, tem menos qualidade. Eu quero te mostrar isso aqui, pra você entender. Vou fazer uma foto aqui na minha mão, pra você ver a diferença. Em ISO 100. Olha só. ISO 100. E agora eu vou colocar o ISO em 3200, tá? Só mexendo no ISO pra você ver aqui. ISO 3200. Eu mexi na outra configuração, mas foca no ISO. Agora, eu quero que você note a diferença, tá? No escuro da foto, com o ISO em 100 e com o ISO em 3200. Então, você nota que com o ISO 100, tá? A imagem, ela tá mais limpa. A imagem, ela tá mais limpa, sequinha. Então, essa é a qualidade que o ISO faz. Galera, olha só. O que que é o ISO? Eu quero que você entenda de uma maneira muito simples, que eu inventei um tempo atrás, e vai ser muito fácil de você entender. Quando você joga o ISO pra cima, quando você aumenta o ISO, que tem menos qualidade a sua imagem, o que que vai acontecer? O sensor acaba esquentando, ele fica mais sensível à luz. E quando eu falo pra você, sensível... Eu vou até deixar meu microfone um pouco mais longe aqui. Quando eu falo pra você, sensível à luz, o que que você lembra? Eu lembro do Crepúsculo, do Edward lá do Crepúsculo. Eu lembro do Edward, mano. Ele ia pra luz, ele ficava mais sensível, não é verdade? E quase morria lá, se ele ficasse muito tempo. O sensor é a mesma coisa. Se você aumentar demais o ISO, o Edward vai ficar muito fraco. Então, cara, cuidado com o Edward muito fraco. Então, eu tirei o microfone pra poder falar, gritar um pouco mais alto, falar mais alto, né? Então, quando você aumenta o ISO lá em cima, o Edward fica muito fraco. Ah, meu Deus! E aumentaram demais o sensor do ISO. Aumentaram demais o ISO. Eu tô aqui sofrendo. Abaixa esse ISO, porque eu estou sem qualidade. Aí, é isso que acontece. O Edward foi pro sol. O ISO ficou sem qualidade, ficou muito alto. Então, eu vou... Deixa eu colocar o microfone aqui. Então, prefira... Pera aí. Então, prefira o ISO mais baixo. Deixa o Edward na sombra. Não deixa ele não exposto ao sol, não. Deixa o Edward na sombra com o ISO mais baixo, que ele tem mais qualidade, ele consegue viver um pouquinho mais. Mas, essa é a diferença do ISO alto e do ISO baixo. Eu acho que ficou bem claro. Ó, hashtag Edward doidão. Como é que escreve Edward? E-W-E-D... Enfim. Se liga só na continuação aí do vídeo. Bota aí na tela aí, Lucão. Velocidade. Tá? A velocidade, indiferente da velocidade que você usar, ou uma velocidade mais rápida, por exemplo, 1 barra mil, O que que é esse 1 barra mil, Navarro? 1 barra mil é 1 segundo dividido por mil partes. Ou seja, é muito rápido. O que que é muito rápido, Navarro? A abertura, tá? Da cortina do obturador. Então, aqui é o seguinte, ó. Em 1 barra mil ou em 32 segundos, a qualidade não muda. A qualidade é a mesma. Só que duas coisas aqui acontecem. A primeira coisa você já viu. Quando tá aqui em 32 segundos, ou tá aqui, por exemplo, em 1 barra 8, ou seja, 1 segundo dividido por 8, a imagem ficou clara. Tá? Essa é uma das coisas. Ou a imagem tá clara, se for uma velocidade lenta do obturador, tá? Ou a imagem vai ficar mais escurinha. Deixa eu baixar o ISO aqui, que agora eu vou baixar aqui o ISO, deixar ele um pouco mais escuro, tá? Agora eu vou voltar na velocidade. Então, vamos lá. Velocidade lenta, fica mais clara. E velocidade mais rápida, fica mais escura. Ok? Então, aqui é o seguinte, galera. Vamos lá. Não muda a qualidade na velocidade. Maravilha. Eu vou achar aqui agora uma velocidade pra fazer uma foto. Ok, minha luz aqui tá bacana de luz, né? Tem... Acho que talvez tá muito clara a parte de trás aqui no fundo, ela ficou muito clara, mas tá bom. Eu vou focar aqui na garrafa. Agora, eu vou te mostrar o que que essa velocidade faz. Presta atenção. A primeira coisa, ela fica mais clara e fica mais escura. Ok? Ponto. A segunda coisa é a seguinte. Você tem a possibilidade aqui de ou congelar o movimento, tá? Ou criar rastros na sua imagem, como fotos como essa aqui, que o Lucão colocou aqui na tela. Tá bom? Essa foto que você tá vendo aqui agora, essa foto é do nosso aluno Gilson Cian. Cara, vai lá no perfil dele, do Gilson. Ele por muito tempo, ele teve um Redmi Note 7, tá? O inferior é esse aqui, eu acho que tá R$900,00 esse celular. Ele fez com esse celular aqui. Tá? Esse rastro que ele criou, ele fez com esse celular aqui. Essa captura das estrelas com essa... com a foto aqui, né? Com esse ambiente aqui, que você tá vendo na foto, né? Ele fez com o Redmi Note 7, usando uma velocidade lenta do obturador. Ó, e essa foto aqui é feita com uma velocidade rápida. Vou te mostrar aqui na prática pra você entender. Se eu baixar a minha velocidade, vou deixar a minha velocidade aqui em 1 barra 500. Ficou um pouquinho escuro, né? Ficou um pouquinho escuro, o que que eu vou fazer? Como ficou um pouquinho escuro, eu vou pegar o meu ISO e vou aumentar o ISO. Porque eu sei que se eu aumentar, vai ficar mais clara a minha imagem, né? Então eu vou aqui no ISO e vou aumentar um pouquinho. Só vou aumentar pra 800. Ok, o meu 800 ficou legal. E a velocidade, eu vou deixar em... deixa eu ver, 1 barra 1000. 1 barra 1000 aqui, eu acho que ficou bom. Maravilha. Agora, eu vou ligar a torneira e vai começar a sair água e você vai entender o que vai acontecer. Olha só. Eu vou fotografar, tá? Ó, eu vou agora fazer uma foto. Eu fiz a foto, tá? Vamos ver o que aconteceu com essa foto aqui. Ó, eu tenho um certo... Eu consigo ver um pouco as gotas aqui, tá? Você tá vendo que tem umas gotinhas na imagem, né? Eu consigo ver que tem uma água escorrendo por aqui, tá? E eu usei aqui então uma velocidade do obturador rápida, né? Ou seja, eu quis aqui congelar a minha imagem. Não congelou tanto, mas congelou ali um pouquinho pra eu ver que tem algumas gotinhas aqui, tá? Agora, eu vou jogar a velocidade, esse S ou Sec no teu celular. Isso aqui é a velocidade do obturador. Eu vou deixar mais lenta. Vou deixar ela mais lenta. Ficou muito claro. Como a minha imagem ficou muito clara, né? Eu vou deixar meu ISO mais baixo aqui. Que eu vou escurecer com o ISO. Porque daí eu vou ter uma foto também com mais qualidade. Então, eu só estou deixando a foto numa exposição correta pra você entender sobre velocidade. Tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente tem aqui a velocidade... Vou colocar aqui em 1 barra 60. 1 barra 125, 1 barra 125. E vou ligar também a torneira, a mesma coisa, tá? Então, antes eu fiz a velocidade em 1 barra 1000. E agora, 1 barra 125. Ou seja, 1 segundo dividido por 125. A gente fala aqui 1 por 125. Ok? Agora vai acontecer o seguinte, ó. Espera aí. Fiz a foto. Vamos ver o que aconteceu aqui? Olha só que louco isso, galera. Galera, dedo nesse like. Por favor, ajuda a gente aí, galera. Tanta gente assistindo aí. Tanto conteúdo, velho. O que é isso? Que quando você faz isso, o YouTube entende que as pessoas estão gostando do vídeo. E se mais pessoas veem o vídeo, cara, eu vou ficar muito mais parceiro. E vou trazer mais conteúdo desse tipo pra você que quer aprender a fotografar com o celular. Se você tiver a sorte de estar rolando a Semana da Fotografia do Celular ou outro evento gratuito que dura normalmente 5 dias, uma semana só, o link vai estar aqui embaixo pra você se cadastrar e assistir essas aulas gratuitas. Continua com o vídeo aí. Eu quero que você note aqui na tela a diferença entre essa foto aqui, que tá 1 barra 125, e a outra foto, que a velocidade tá 1 barra 1000. Você consegue notar a diferença que a 1 barra 1000, a imagem tá mais congelada? Você conseguiu notar isso? 1 barra 1000, a imagem está mais congelada. E 1 barra 125, a velocidade começou a ficar um pouco mais lenta, começou a criar um rastro na água. Ok? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar só essa minha luz aqui, tá? E olha só, a mesma configuração, só que daí eu fui pra um ambiente interno, eu fui, sei lá, de noite e tal, eu já não consigo usar mais a mesma configuração. Tá? Então, você vê que depois você tem que mexer na regulagem mais uma vez, mexer no ISO pra usar aqui a mexer na velocidade, pra deixar a exposição boa. Ok? Então, é o seguinte, eu vou te mostrar agora duas velocidades pra você entender. Foco na velocidade. O ISO aqui eu vou mudar só pra ter uma foto um pouco mais clara. Tá? Vou botar na velocidade. Mesma coisa. Agora eu vou usar a velocidade 1x125 e uma velocidade mais lenta ainda do que isso. Então, vamos lá. Primeiro, 1x125. E agora, eu vou pra velocidade... Agora eu vou pra velocidade 1x8. Tá? Foco na velocidade. 1x8, 1x4. O que que é 1x4, Navarro? É 1 quarto de segundo. Então, o que que acontece nesse 1 quarto de segundo? Vamos ver? É bem mais devagar, hein? É bem mais lento. A captura da imagem é mais lenta. Vamos lá. Ó, aqui eu já noto diferença. Aqui eu já noto uma diferença. Tá vendo? Só aqui, sem clicar, eu já noto uma diferença. Olha só. Pou. Fiz a foto em 1x4. Cara, eu praticamente não vejo a água. Olha que louco isso. Criou rastro a nossa imagem. Né? Criou rastro. Então, o que aconteceu aqui? O sensor... A cortina do obturador, ela ficou mais tempo aberta, entrou mais luz. Então, a água que vinha daqui até aqui foi captada pelo nosso celular. E antes não dava tempo, porque ele abria e fechava muito rápido. Agora ela fica um pouco mais de tempo aberto e cria assim um rastro na imagem. Aqui agora é o seguinte, ó. Eu continuo aqui em 1x4. Nosso famoso modo bêbado, cara. Olha só. Esse aqui é o modo bêbado, galera. Jesus amado. Modo bêbado ativo. Parece o olhar de bêbado. Modo bêbado, ó. Ó, 1x4. Tá criando o movimento. Tá criando o movimento. Ó, tá criando o movimento. Modo bêbado. É assim que bêbado vê. Se eu clicar aqui, inclusive, vai sair uma foto com um rastro de luzes. Olha só. Que doideira isso, né? Certeza que muita gente já fez foto assim e sem querer. Né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Eu quero essa foto aqui. Eu quero que ela fique boa. Eu quero congelar, tá? A minha imagem. As gotículas da água que eu não quero mais criar esse rastro que a gente criou nessa foto aqui antes. Não. Eu quero congelar. Só que aqui eu tenho um problema muito sério. O que acontece? Eu apaguei a minha luz. Tá? Eu apaguei. Então eu tô dentro de casa ou eu tô de noite. Eu apaguei. Como é que eu vou congelar a minha imagem? Eu não consigo congelar. Quer ver? Você tá vendo que a exposição tá boa. Tá bom de luz aqui. Não tá? Só que se eu mexo o celular, vai borrar. Se eu ligar a torneira... Vai borrar. Então o que eu faço? Eu vou lá na velocidade, tá? Eu vou botar no S ou no Sec. Quero deixar... Eu quero congelar o movimento. Igual nessa foto aqui. Tá? Que eu fiz também com o Redmi Note 8. Essa foto aqui o Gilson fez. Então eu vou aqui deixar o meu obturador. Que eu sei que o barra mil, que é a velocidade mais rápida, né? Que ele congela. Só que daí escureceu a minha imagem, cara. Eu tô... É de noite. Eu tô dentro de casa. E aí? O que acontece? Não tem como eu congelar. Opa! Tem! De uma maneira que eu lembrei agora, né? O ISO. Eu vou aqui no ISO. E vou clarear com o meu ISO. Vamos lá. Vou jogar aqui no ISO em 3200. Vamos ver se ficou bem claro? Ah, ok. Ficou um pouquinho mais claro. Só que não ficou o suficiente. Então, o que acontece? Com essa luz que eu tava aqui, duas coisas. Eu não consigo iluminar bem. Tá? Com o máximo da velocidade. E eu não consigo também, quer ver? Olha só. Ter qualidade. Na minha imagem aqui. Vou fazer uma foto. Olha o que vai acontecer. Congelei um pouquinho? Congelei. Mas, cara, eu tive que aumentar o ISO em 3200. Então, acabou com a qualidade da minha foto. Eu não tenho qualidade mais. Acabou. Já era. Muito doido isso. Tá? Então, o que eu teria que fazer pra minha foto ficar boa? Eu vou dormir. Eu vou dormir. Você vai dormir. Espera outro dia amanhecer. E aí você vai no sol. Sol! Chama o sol. Alguém chama o sol aí. Ô, sol. Cadê você? Puf! Tá aqui o sol. Mano! É isso, velho. Aqui, ó. Agora eu tenho mais luz. Então, como eu já tá de dia, eu tenho mais luz, o que eu posso fazer? Baixar o ISO pra ter mais qualidade na foto. Vocês estão entendendo isso? Galera, dedo nesse like. Mais pessoas vão poder ver. O YouTube vai distribuir pra galera. Que a gente alcance mais pessoas e mais pessoas aprendam e entendam. Por favor, dedo nesse like. Eu vou aqui no ISO, né? E baixo aqui ele pra ter mais qualidade na minha foto. Eu vou deixar aqui ele em 400. E eu faço a minha foto. Então aqui já tem uma boa diferença. Uma foto sem luz e uma foto com luz. Com luz e sem luz. É isso que você tem que entender. Tá bom? Agora, galera. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou lá pro meu modo automático. Tá? Eu vou lá no modo automático. Bora lá. Tá aqui o modo automático. Aqui no modo automático, se eu tocar na tela, na parte mais escura, vai clarear a nossa imagem. Se eu tocar na parte mais clara, ela vai escurecer um pouquinho. Você viu a diferença? Eu tocando na parte escura, clareou. Eu toco na parte clara, deu uma escurecida. Além de mudar o foco. Então, o que o celular faz aqui? Cara, ninguém nunca contou isso pra você. O que acontece? Quando eu clico na parte mais escura, duas coisas acontecem. Ela vai clarear a nossa imagem. Só que daí, qual é a tradução disso? É o ISO que aumentou e a velocidade que baixou. Ficou mais claro. O ISO mais alto, ele aumenta a luz. A velocidade mais baixa, ela também aumenta a luz. Então, eu tendo esse controle aqui, A velocidade ficou muito baixa. Vou fazer a foto aqui pra vocês verem aqui no automático. Vamos ver o resultado dessa foto aqui. Olha só o resultado. Tem um certo congelamento, parecido com o que a gente fez antes. Só que agora tá no modo automático. Eu quero tentar congelar mais ainda. Será que eu consigo congelar mais ainda essa nossa imagem aqui? Eu vou voltar aqui no modo automático. Eu vou tocar aqui na minha tela e vou baixar o dedo. Vou tocar com o dedo e vou baixar a exposição. Então, quando eu tenho uma imagem mais escura, o que acontece quando eu tenho uma imagem mais escura? Quando eu escolho baixar a minha imagem aqui, o ISO tá mais baixo, tem mais qualidade e a velocidade tá mais rápida. Eu consigo captar o movimento. Só que como a foto escureceu, a imagem está mais escura, eu preciso ter mais luz ainda pra congelar o movimento. Eu posso tentar, talvez, aproximar a minha luz. Deixa eu tentar aqui. Pera aí. Acho que não precisa, cara. Deixa eu fazer mais uma vez aqui. Vou tocar no celular. E vou baixar a minha luminosidade. Um pouquinho assim. Molhou ali. Aí eu fiz a foto. Então, aqui agora, eu consegui congelar. Eu consegui congelar no modo automático. Ou seja, cara, se eu estiver no sol, eu também consigo congelar a imagem. Demais isso, né? Consigo congelar a minha imagem no modo automático. O contrário também é verdadeiro. Eu vou apagar a minha luz. Tá? Apaguei a minha luz. No modo automático, agora eu vou criar um rastro aqui na imagem. Agora eu toco na tela. Eu vou arrastar um pouquinho pra cima. Tá? Vou arrastar um pouquinho pra cima. A imagem ficou um pouquinho mais clara, porque eu estou mexendo na velocidade e acabo também aumentando um pouquinho o ISO. Tá? Agora eu vou clicar aqui. Eu vou abrir a torneira, né? Fiz a minha foto. E aqui eu tenho rastro. Eu congelei a imagem. Congelei a minha imagem e criei o rastro no modo automático. Cara, isso aqui é muito louco. É muito doido. Vocês entenderam isso? Quem não tem o modo profissional na câmera nativa, por exemplo, quem tem iPhone, o que você deve fazer? Baixar o aplicativo chamado Lightroom. Mesmo assim, vão ter alguns aparelhos que não vão ter. Tenta ver se você consegue fazer no modo automático. Aquele de tocar na tela e baixar a exposição ou subir a exposição e mudar a velocidade automaticamente só com o dedo na tela. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu dedo no like. Assista esses outros vídeos aqui que estão aqui por aqui. Cara, assista esses vídeos. Tem muito conteúdo aqui. Se você tiver a sorte de estar rolando a Semana da Fotografia do Celular ou outro evento gratuito que dura normalmente 5 dias, uma semana só, o link vai estar aqui embaixo para você se cadastrar e assistir essas aulas gratuitas. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.